Oi, eu sou a Lari. E eu sou o Lucas. E no Cine Drive-in dessa semana, você confere os filmes As Aventuras de Tadeu e a Tábua de Esmeralda, Amsterdã, e também Halloween Ends, para curtir aquele terrorzinho em clima de Halloween. E final de semana, sábado e domingo agora, tem a estreia da comédia A Mentira, com Miguel Falabelli e o elenco de peso, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Ingressos 140 lá no Simpla, viu? É isso mesmo. E já tem showzaço do Jota Quest, comemorando 25 anos de história na semana que vem. Mas já está rolando no nosso Instagram a chance de garantir ingressos para esse show. Você só precisa responder a pergunta, que loucura você faria para ir no show do Jota Quest? E as mais criativas levam o ingresso. E tem Café de la Musique on Tour. A segunda edição acontece agora, sábado, amanhã, lá no estádio Mané Garrincha. A entrada está R$ 90,50 no Simpla, a partir das 9 horas. Você não pode perder. Você que gosta de uma música eletrônica, dum-tum-tum-tum-tum, lá é o lugar. E para a criançada, está rolando a exposição interativa Mundo Zira, que está comemorando os 90 anos do Ziraldo, nosso grande escritor, desenhista, gente. Sucesso! Se você quer conferir essa exposição incrível, retira os ingressos no site do CCBB e é gratuito. Você só precisa retirar esses ingressos, tá bom? Então não perde, que está bem legal. E para você que vai ficar em casa, ligadinho na TV, a gente conta o que rola na TV. E no Super Tela dessa sexta-feira, você confere ponto de vista para trazer muita ação para você. No sábado, tem Cine Aventura, com as aventuras de Sharkboy e Lavagueu, para animar a criançada. À noite, no Tela Máxima, tem Miss Bala. E no Cine Maior, tem Invasão do Mundo, Batalha Los Angeles, para animar seu Domingão. E se você está achando que está pouco, ainda tem mais, viu? Olha só o que a Orede preparou para você. Tem aplicativos de stream, e-book, educação, aquela internet para não te deixar travado e muito mais. É, aquela internet que você compra 200 MB e ganha 500, por R$ 99,90. É muita coisa, hein? Gente, é muita coisa. Sabe o que dá para fazer com tudo isso? Joga CET, Valorant, Overwatch, tudo que está bombando, sem problema nenhum. Então se joga aí, que vai depender só da sua capacidade, porque a Orede se garante. É isso, está rolando campeonato, que você pode ver lá pelo tweet.com. Acesse lá o site, assiste o campeonato e joga junto com a galera também. Sim, gente, campeonato de SESC está incrível. Já tem time brasileiro classificado, acontece no Rio de Janeiro, campeonato mundial. Está bem legal. Só assistir pela internet da Orede, lá na Twitch. Agenda completa, você acessa no r7.com.br e a gente volta semana que vem, né? Com muito mais o que rola na TV, o que rola em Brasília e toda a programação para você curtir. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.